Os alunos do turno matutino da Escola Municipal Orozina Maria Martins, no Jardim Serrano, em Caldas Novas, estão tendo só duas horas de aula por dia. As turmas foram divididas em dois horários. Uma parte estuda das 7 às 9, vai embora, enquanto a outra chega 9 e sai 11. Foi a forma que a direção da escola encontrou para que os alunos sejam menos prejudicados por conta da reforma e ampliação que se arrastam há meses. Nós tivemos um atraso, um atraso que não estava previsto pela empreiteira. E depois tivemos dias chuvosos que estavam impedindo o término da obra, que na verdade agora é finalizar. A parte maior já está concretizada. A comunidade local gosta tanto da escola que eles mesmos se juntam para fazer as melhorias. As câmeras de segurança mesmo foram compradas e instaladas sem nenhum recurso público. Esforço de pais e professores. Compramos freezer, bebedouros. Hoje nós estamos com 18 câmeras na escola. Escola toda monitorada, maravilha, ajuda dos pais. São 850 alunos, entre o primeiro e o nono ano do ensino fundamental. Eram nove salas. Com ampliação, vão para 19. O aumento teve que acontecer por causa da construção de vários prédios populares do governo federal na região. Este conjunto habitacional, juntando as três etapas, tem 700 apartamentos. Quase todos ocupados. Quando todas as famílias estiverem morando aqui, serão cerca de 4 mil pessoas. Quase 5% da população de Caldas Novas, que tem pouco mais de 80 mil habitantes. As obras começaram cinco anos atrás. Mas a prefeitura da cidade só foi se planejar para fazer a ampliação da única escola que atende a região no segundo semestre do ano passado. Oito anos de obra. Então a prefeitura teve tempo mais que o suficiente de se planejar, se preparar, para que não tivesse esse transtorno. Pesquisa realizada pelo Real Time, Big Data e a Record TV, mostra que 42% da população de Caldas Novas considera que a educação piorou no município. O levantamento foi feito em fevereiro deste ano. Os pais que precisam sair no meio do turno de trabalho para levar ou buscar os filhos, gostam da escola. Mas já perderam a paciência com a prefeitura. Meus filhos começaram aqui no Tijolo. Foram estudar daqui até terminar o grau que tinha aqui. E minhas netas estão do mesmo jeito. Estudando do mesmo lado. Vai ficar aqui até quando tiver jeito. Mas a única coisa que nós estamos precisando aqui agora, no momento, que nós estamos numa, como se diz, fala briga, né? Como se diz, o pessoal chama nós de briga. Mas não é briga. Nós até estamos investigando porque nós queremos o quê? Que termina a construção para as crianças entrarem em ordem certa. Não só com essa escola. Temos várias escolas na cidade aí que está precária. Está precisando demais de uma reforma. Ele teve quatro mandatos e não teve condições de reformar nenhuma escola em ponto atual. Hoje temos aqui a Orozimbo, no setor Serrinha. Minhas duas filhas estudam aqui e elas perguntam todo dia para mim. O pai, que dia que eu vou voltar a estudar no horário normal? Quase oito meses e nada da obra ficar pronta. A escola deveria ter sido entregue no carnaval. O que houve é acréscimo de serviço e o tempo chuvoso. Quando foi para finalizar a parte externa da obra todinha, aconteceu o tempo chuvoso. Foi o que aconteceu. Prefeitura e empreiteira responsável dizem que agora vai. A partir da semana que vem, nós vamos parar duas semanas, porque eu acho injusto entregar um pavilhão novo e essa parte daqui ficar da forma que está. Vamos já fazer o lançamento para a reforma. O projeto já está ficando pronto pelo nosso engenheiro da Secretaria Municipal de Educação. E aí E aí